E aí galera, que coisa linda, hein? Provavelmente família Rubiasse. Não tenho certeza, vou procurar a identificação e vou postar aqui depois. Mas olha só que coisa linda. Maravilhosa, não? Tirar o zoom dela. Olha só, vou mostrar um pouco a planta. Fantástico, não? Esse exemplar está aqui na borda de mata. É uma liana de respeito, hein? Então é isso aí gente, muito obrigado.